Olá, sejam bem-vindos! O Sobretudo está no ar e a fofura vai tomar conta deste programa. Pois é, o sucesso foi tanto das primeiras audições do Talento Kids que a gente resolveu voltar a falar dessa turminha incrível. Pois é, e também tenho de carona com o Tiago Lagos, então não saia daí porque o programa de hoje está muito fofinho! Pois é, gente, hoje no estúdio nós estamos recebendo os jurados dessa primeira fase do Talento Kids, o Marcos Mercury e também a Renata Lima e as talentosas Sofia Tavares e Lauren Vitória, né, que participaram aí no último final de semana. Muitos talentos, hein, Val? Muitos talentos e eu acho que a gente deve começar este programa de hoje batendo palmas para essas meninas que foram aprovadas! Isso, isso é uma lista, né, a primeira lista, o listão, né, saiu essa semana e elas passaram para a próxima fase. E as duas passaram e a gente estava lá, não foi? Com certeza, foi bom demais, muito bom. A gente vê tudo de pertinho, o Dilson também foi, Marcela apresentando, todo mundo lá, gerando energia positiva para essa criançada. Pois é, boa sorte para todo mundo. Aí, aqui do nosso lado, a gente tem parte do corpo de júri que estava lá o tempo todo, mas que situação, hein, julgar crianças. Como é que foi esse primeiro impacto? Coração na mão. Não é fácil ficar na bancada ali com o júri, mas também tenho uma felicidade enorme de ver milhões de talentos, né, aqui, bem pertinho da gente, né, Então, é como eu falo aos jurados amigos meus, que fiquei muito feliz pelo convite, né, da TV Jornal, e me deu um presente de participar do programa, do projeto, e eu ver grandes talentos. É difícil e temos que ser técnicos, né, temos que ser técnicos, por isso que chegou aí nessa etapa, já foram lançadas, as duas passaram, parabéns, fico feliz. E é difícil, é difícil, fico com o coração na mão, mas é lindo, lindo. Fica querendo que todo mundo passe, né? Isso. Tem aqui minha amiga também, jurada, não é verdade, Renata? Renata, me conta aí, como é que foi a tua visão, o primeiro impacto, assim, chegar lá, dar de cara com aquele cenário colorido, ver toda aquela produção e tantas crianças esperando para serem vistas por vocês. De fato, como o amigo Marcos Mercury falou, é uma grande emoção participar e também uma grande responsabilidade, porque quando nos dispomos a fazer parte de uma bancada de jurados, temos que ter, estar preparado para observar de forma focada no que tudo que está acontecendo, para que a gente possa ser realmente justo com o que a gente presencia na cena. Então, de fato, a gente tem muita emoção porque a arte em si, ela provoca a dança, o teatro, a interpretação, toca, emociona realmente, mas, de fato, você tem que estar muito, muito concentrado para analisar da melhor forma possível todo o processo. Analisar de maneira racional, né? Deixar um pouco emocional de lado e analisar de uma maneira racional, né? E aí? Vamos falar um pouquinho agora com as meninas. Bora. Essas coisinhas lindas. Elas estão aqui na ansiedade. Sofia, conta pra gente, Sofia, desde criança, desde criança, olha. Olha. Desde bem pequenininha. Essa carreira dela, né? É verdade, é verdade. Desde bem pequenininha que você já está nesse mundo da arte, né? Conta pra gente, como é? É muito legal. Eu adoro gravar vídeo, eu adoro ficar sozinha em casa, porque assim, eu sou bem doidinha, viu? Aí em casa, às vezes, a manhã reclama comigo, porque eu fico gritando, porque eu faço uns vídeos... Interpretando em casa, na frente do espelho. É, bastante. É, eu me divirto muito, porque eu gravo vários vídeos, aí é bem legal, eu adoro. E aí, como é que tu começou? Assim, tu lembra do teu primeiro vídeo que tu fez pro YouTube? Foi sobre o quê? Foi sobre brinquedos. Sobre brinquedos? Sim, eu gravei com a minha prima, aí eu não sabia, assim, na hora que eu não sabia, é porque eu ainda não tinha manha de gravar os vídeos. Aí no meu primeiro vídeo, eu era tão doida, meu Deus do céu, eu olho agora e falo, não, como eu era doida? É, porque é misericórdia. E ainda dá tempo de ficar mais doida ainda, viu? É. Tu tá com quantos anos? Dez. Dez anos, olha aí. Tem tempo, viu? Pra endoizar mais. Tem tempo, tem tempo. Gente. Lori, nome de artista, né? Lori, você é mais doidinha que a Sofia ou tá no meio termo aí? Meio termo. Meio termo, né? Muito bem. Você canta, não é isso, Lori? É, sim. Desde quantos anos? Eu canto desde os meus cinco anos na igreja. Eu comecei a cantar junto com o departamento infantil do lá, o grupo infantil. E aos cinco anos eu comecei a cantar sozinha. Cerca de quando eu tinha dez anos, mais ou menos, eu passei para o grupo dos adolescentes. E hoje eu sou do grupo principal lá da igreja. Que bacana. Então foi uma carreira... Quanto é a idade de hoje? Eu sou... Eu tô com treze anos. Treze anos. Que é a idade limite pra estar no Talento Kids, né? Chegou no finalzinho da competição. Vejam só a situação da gente. Dá de cara com essas figurinhas, né? Essas doidinhas, como diria a Sofia. Eu sei que tem que ser técnico, meu amigo, mas tem como resistir a uma situação dessa? Não, não tem. Foi o que eu tava falando no começo. Coração fica na mão. Não tem. Não tem. Como o Renata falou, né? A arte nos sensibiliza, né? Mas, querendo não, tem ali uma direção por trás. Tem que ser técnico, tem que ser racional. Mas... É difícil. É difícil. É difícil. Muitos talentos, assim, né? Você tava julgando, em especial... A dança. A dança. É isso. E Renata, em especial, o teatro. Não é? O teatro, né? Exatamente. O que é que acontece? Quando a gente vai ser jurado, eu tô analisando a parte técnica interpretativa, ou seja, a interpretação. Porém, a dança em si, né? Quando uma criança, um talento entra pra fazer a dança, nós observamos a parte interpretativa também na dança. Claro, do corpo, lógico. Então, quando a gente, quando a criança se determina a dançar o clássico, então ela tem que trazer toda uma história que tem no contexto do clássico. O corpo tem que falar clássico. Tem que falar clássico. Se você traz um funk, uma modalidade de funk, então tem todo um divertimento na dança, toda uma história também por trás que, na interpretação, tem que ser valorizado, tem que ser analisado. Então, de certa forma, as artes, elas estão entrelaçadas. Você vai apresentar uma interpretação, tem crianças que têm talentos que apresentam e que também, nessa interpretação, traz um pouco de dança. Então, é algo que a gente vai, dentro da conjuntura de observação, observando um todo. Maravilha, maravilha. E aí, a pergunta que não quer calar. A gente sente que a nossa geração, ela deu uma certa travada em relação a algumas outras áreas das artes. E aí, chega o Talento Kids e diz, não, existe futuro, porque 183 crianças se inscreveram e vão se apresentar durante todo o processo. Vocês já conheceram aí uma boa parte delas. E, de repente, a gente sai de lá enquanto artista. Eu digo por mim, que eu estive lá o tempo todo. Você sai renovado e com a esperança de que existe um futuro melhor para o mundo. Existe o novo, né? Existe o novo, né? Vocês acham isso também? Eu acho isso também. O programa, ele me remete a esse pensamento. De vir o novo, a nova geração, o novo balharino, a nova atriz, a nova Renata, o novo Marcos Mercury, o novo Wagner, as novas cantoras, novas atrizes, entendeu? Então, o programa me remete a isso. É como o Renata falou, que as artes estão entrelaçadas. Então, teve criança lá e teve adolescente que cantou, dançou e interpretou. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Teve criança que dançou, realmente só fez dançar. Na linguagem, realmente dá dança. Então, como a gente fala, né? Tem que ter desenvoltura de palco, presença de palco, uma técnica legal. Entendesse? A questão, agora as próximas etapas, vamos ter cuidado com os figurinos, maquiagens. Isso conta também. Isso conta também. Isso conta também. Entendeu? Mas, assim, voltando à sua pergunta. Eu vejo isso, o futuro, o novo, o novo artista, o novo talento do Agreste. E veio participantes e crianças de Recife, Olinda, Serra Talhada, Arco Verde, Garanhuns, Belo Jardim. São muitos, né? São tudo aqui pertinho e ao mesmo tempo longe. Mas que quer essa oportunidade, quer ser o talento Kires. Aí, a gente percebe, Nayara, o quanto Pernambuco é cultural. Com certeza. Não é só uma bandeira levantada para a grande mídia. Não. Não. Somos culturais, sim. Sim, com certeza. E isso é justamente a oportunidade que faltava para poder se mostrar, né? Porque quantas e quantas crianças são talentosas, às vezes até numa cidade mesmo de interior, às vezes a criança é o maior talento lá do interior, a cidade inteira conhece. Mas aí não adianta, né? É preciso realmente ter uma oportunidade, ter uma porta para poder crescer mais, né? Para poder ser mais visto. E é claro que um talento, né? Por isso que é o nome mesmo, né? Talento Kires, né? Vai ser o talento do talento do talento. O trabalho é difícil porque realmente o nível está muito bom, muito alto, né? Todos os jurados falaram isso. Quem esteve lá falou isso. Mas enfim, né? Vai ser um vencedor. E também agradecer ao papai e à mamãe, né? Que também, assim, está presente. Levou seu filho, né? O apoio é importante, né? O apoio é importante da família, do pai, da mãe, de tios que estão lá presentes na torcida. Isso é muito importante, né? E sim, é bonito. Vamos falar sobre apoio daqui a pouquinho? Vamos. Porque eu tenho uma pergunta para vocês dois. Tá bom. Porque eu acho que é bem da nossa geração essa pergunta que eu vou fazer. Ok. Mas aí eu quero saber da Sofia. Sofia, você teve medo na hora de se apresentar? Qual era o sentimento ali na hora de... Vai entrar. Ficou nervosa. Como é que foi? Nervosa. Eu estava muito ansiosa. Eu estava me sentindo muito feliz, muito ansiosa. Eu estava muito animada. Porque eu ia me apresentar. Aí sempre está aquele nervosismo. Quem é que foi com você lá no dia? Minha mãe, meu pai e minha irmã. Aí depois, quando eu estava perdendo a entrar, chegou meus avós. É todo mundo, né? É a família inteira. Olha aí, tá bom. É todo mundo para dar força, né? Está vendo coisa boa. Que bom. E o que é que você fez lá? Conta para a gente. Eu interpretei, eu cantei e dancei. Eita, é teu exemplo. Olha aí. Tá vendo aí? Tu fez as três coisas? Sim. E ela vai fazer para a gente aqui também, né? Vai, a gente tem um vídeo para mostrar dela lá. Exatamente. Mas ela vai fazer aqui também. A gente quer também aqui. Lauren, você cantou, né? Isso que é a tua grande área, é cantar. Quem foi contigo? Quem foi comigo foi minha mãe e meu pai, que entrou lá na hora comigo, foi só minha mãe. Aí a gente chegou lá, na verdade, quase que eu não ia participar. Porque eu tinha um compromisso e não dava tempo. Aí, podemos dizer que foi nos 45 do segundo tempo que eu entrei ali. Olha, coisa boa. Que bom tempo. Eu entrei e consegui me apresentar e quando eu vi, hoje no site eu fiquei muito feliz que eu passei assim. Aí tem os pais que estavam contigo o tempo todo? Tava. Olha aí, vamos voltar para aquela pergunta tão importante. Eu acredito que a gente passou por isso, né? Não sei você, Renata, mas se eu falar por mim, que os pais apoiam, mas nem tanto, sabe? Vai lá, faz. Mas, olha, tenta arrumar um emprego de verdade. Isso, isso explicando porque Wagner... É, também trabalha com teatro, sou ator. É ator, né? Também trabalha com teatro, né? E aí eu via sempre, né? Da família toda, não só dos pais. Ah, você faz teatro, mas trabalha com o quê? Sabe? Mas o seu emprego é qual, né? Qual o seu emprego? O seu emprego é qual mesmo. Mas qual é a faculdade que você vai fazer? Ah, eu quero fazer artes cênicas. Oi? Não, faço uma faculdade de verdade. Não é que passou por isso ou algo parecido? Olha, isso é muito comum acontecer entre as famílias, até porque a arte, ela precisa ser vista ainda como deve ser vista. Precisamos saber que é uma profissão e que pode ser uma profissão, que as crianças, a base disso, quando a gente começa a construir da infância esse processo de teatro, de dança, do envolvimento da criança, a gente vai percebendo que envolve toda uma questão também de sentimento, né? Então, quando as meninas falam do processo que antecede elas estarem apresentando, existe todo um envolvimento de sentimento. Então, o desafio de você chegar até o palco. Então, o quanto é importante a presença dos pais, o acompanhamento, até para que se a criança não queira seguir a dança ou teatro, mas que para a vida, ou seja, no seu trabalho, no seu dia a dia, seja lá qual seja a profissão que ela vai escolher ou ele, mas que aqueles desafios que lhe é lançado na infância, que é o que o talento kids proporciona, vai ajudar consequentemente na sua vida futura. Então, a gente precisa entender que quando descobrimos os pais, principalmente os pais em casa, as mães, os acompanhantes, os avós, perceber esses talentos, que a oportunidade seja dada, que de fato seja dada a credibilidade, que é o que as crianças precisam. Elas precisam ter um espaço, o talento oferece esse espaço para que elas mostrem. Então, a gente percebe na entrada a carinha dos pais ali reservadinho, esperando a expectativa e o quanto é importante para as crianças aquela presença. Então, eles lá no momento, tem os que ficam olhando para os pais e sentem aquela segurança que eles necessitam. Então, a gente sabe a importância disso, de reconhecer que a arte é uma profissão, de reconhecer que a arte é de fato para a vida e que precisa ser valorizada. É o que a gente fala. E além disso, eu acredito que a arte é uma formadora, de caráter também. Claro. Porque você deixa com que a criança experimente outros universos, que vai transformar e deixar mais aguçada a personalidade dela. Claro. Você passou por algum tipo de situação quando você era pequeno e decidiu ser balharino? Eu vou viver de dança. Alguém disse para tu, vai trabalhar, menino? Muita gente, muita gente falou isso. Inclusive, alguns familiares, a família nem todo mundo aceitou. Mas com a minha persistência, com a minha garra, eu sabia o que eu queria, entendeu? Que era a dança, sempre foi a dança. E consegui, consegui. Assim, com força. E também agradecer também a minha mãe, que minha mãe foi muito incentivadora, né? E no meio do caminho, eu sempre tenho um ditado, que existe anjos voando por aí. Então, eu encontrei milhões de professores, balharinos, coreógrafos, né? Que até hoje trabalham ali, que me deram uma força. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz. É engraçado você falando que sempre foi a dança. Aí sempre foi o teatro e o jornalismo. Sempre foi o jornalismo com a Nayara. Nayara brincava, não é isso? Com as bonecas, entrevistava as bonecas. Entrevistava as bonecas. Não é? E aí, veja só. Quando a criança é determinada, ela tem o seu rumo já traçado. Você vê no talento, kids, você vê a criança, quando ela vai para o palco se apresentar, então, assim, tem criança que a gente já vê o artista, já vê a personalidade da criança. Você já reconhece. Você já reconhece. E ali tem o leão, tem o leão que vai para a briga. É, vai para a briga. Não vou desistir, entendeu? É por isso que eu digo, o nosso papel dentro do concurso é difícil. Não é brincadeira, não. É difícil. E também nos deixa muito felizes. Ok. Vamos ver como é que foi a apresentação da Sofia no último domingo. Ela que interpretou, cantou e dançou, né? Então, a gente está com o vídeo aqui para conferirmos juntos como é que foi. Olá, minha gente da TV Jornal. Meu nome é Júri Screuda. E hoje eu estou aqui com a avó da Sofia Tavares. Oi, minha senhora. Tudo bem? Oi, minha filha. Está tudo bem, sim. Que bom, hein? Sua neta, ela tem algum talento para nos mostrar? Sim, minha filha, ela canta, ai, canta, que é uma beleza, viu? O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. Assim tudo muda mesmo sem mudar. Ela também dança, viu? Ela também dança. A raga dançando. Olha aí, olha aí. Rapaz, foi uma surpresa, né, ver esse tipo de apresentação. Maravilha. Por isso que eu falo, né, quando tem crianças que chegam, é realmente artista. Canta, dança, interpreta. Feita a Sofia. Muito bem. Sofia, como era que seria a vovó sendo entrevistada aqui no Sobretudo? Como é o nome dela mesmo? Se apresenta aí. Juriscreuda é? Não, juriscreuda é apresentadora. Apresentadora, sim. A avó não tem nome. Não, não tem nome, é a avó. É avó, certo. Ô, vó da Sofia, o que a senhora achou da apresentação dela? Eu achei muito lindo. Lindo também só vocês dois apresentando aqui, viu? Adorei, Nayara, linda. Wagner, maravilhoso. Como sempre, né? Eu adorei. Só aquela tal de juriscreuda que não deixou minha neta terminar, tocar flauta, né? Porque, ô, juriscreuda, viu? Me diga uma coisa, a senhora pretende acompanhar ela nas outras apresentações? Sim, com certeza. Com certeza. Eu vou acompanhar ela todas as apresentações. E a sua artrose, aquela dor no joelho, como é que a senhora vai fazer? Oi, meu filho, eu tenho um jeito. Eu tô num remédio. Ó, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro ele. É mesmo? E a sua chapa, a senhora guarda onde? Eu guardo numa caixinha. Ó, é toda bonitinha, bem chique. Que foi a minha neta que me deu. Adorei. A minha chapa, adorei. Ai, meu Deus do céu. Agora eu quero ouvir. Vamos ouvir a Lori cantando, né? Vamos, vamos sim. A Lori tá aí caladinha. Quer ouvir também ela cantando. A gente quer ouvir a Lori cantando. Vai lá, Lori. Canta aí pra gente. Tá certo. Arrasa como você arrasou lá também, no Talent Kids. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. E a ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus do céu. Eu acho que a TV Jornal devia alugar um ônibus e levar todo mundo pra São Paulo. Também acho, viu? Vai de caravana. Também acho. Bota esses 40 de todo mundo e vai embora. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Meu Deus do céu. Que situação, hein? Vocês receberam um presente, né? Mas é um presente meio de grego, viu? Porque escolher esse talento aí vai ser difícil. E é de tirar o ar. Às vezes a gente tá lá assim, fica sem ar, ouvindo aquelas vozes, aquelas interpretações. A gente fica... Bobo, né? É, bobo. Me conta aí uma historinha que aconteceu lá. Qualquer uma que você lembrou que lhe marcou. Ah, teve uma criança, né? Que entrou bem pequenininha, bem timidamente. Começou lá. Aí chegou, aí ela respirou fundo. Aí começou a cantar. Ela tinha 8 anos, aí começou a cantar. Quando ela começou a cantar a voz, um voizeirão bem, assim, que estrondou, potente, que tomou conta de todo o espaço. E a gente, não, tem uma caixinha aí escondida de amplificação, porque não é possível. Então, a gente começou realmente a ficar, assim, encantado com aquela voz e a potência da criança. Inclusive, a gente sabe que esses programas, esses talentos, esses concursos que acontecem, eles proporcionam o quê? A descoberta. Até mesmo tem criança que, por não ter espaço de mostrar a sua arte, às vezes se subestima. E quando chega diante de uns jurados ali, se supera. E diz, nossa, eu não sabia... Tem criança que diz até assim, eu não sabia que eu podia fazer tudo isso. Eu fiquei tão à vontade, eu não tive medo. Então, a gente teve vários relatos dessa forma no domingo. E eu fiquei encantada que a criança se surpreendeu com a própria apresentação. Se sentiu à vontade, né? Se sentiu à vontade. Outras ficam mais tímidas, mais na delas. Mas aí a gente começa a estimular, e aí, vamos lá. E a coisa acontece. Então, é importante esses movimentos, esses programas, esses concursos, para que realmente a gente possa dar oportunidades. Você já foi julgado várias e várias vezes. Várias e várias danças. Em que você foi. Me diga uma coisa, você se sente incomodado com o julgamento? Não. Não. E até gosto, em alguns campeonatos de dança, tem campeonatos de dança que o jurado lhe dá a ficha. Do que você errou, do que você acertou. Que bacana. Como você foi tecnicamente, nos movimentos clássicos, na desenvoltura, na interação, na coreografia em sintonia com a música. Então, isso é importante, o participante saber onde você errou, para você melhorar, que é o nosso papel. Que a gente fala... Conversa com a criança também. Conversa com a criança também. Melhor aqui, melhor ali. Isso, isso. Em pontos técnicos, para ela não desistir. Sim, claro. E nos próximos. De uma forma bem didática também, né? Claro, claro. Para também não frustrar a criança, entendeu? Não frustrar a criança. Ali, eu sei que eles estão sendo julgados, mas que todo mundo é talento. Maravilha. Todo mundo que se inscreveu é um talento. Só você saber que você se inscreveu, ou teve incentivo do pai, e você fez sua inscrição, e você está participando, pode se considerar um talento que eles. Entendeu? Porque você teve a sua força de vontade, teve sua garra. Então, como o Renata falou, são várias histórias, assim, lindas. Lindas, né? E eu vou repetir, a TV Jornal me deu um presente, deu um presente, está participando e está vendo tudo isso. Que bom. Estão de pertinho. Que bom. Que maravilha. Que maravilha. A gente vai dar uma pausa bem rapidinho agora nesse assunto, para trazer aquele recado especial que a gente traz toda semana para você. Ainda não baixou o aplicativo do Drive Tour? Gente, por favor, pega aí o celular, baixa e comece a utilizar. Com certeza você não vai se arrepender. Nosso amigo Wagner tem um recadinho especial para a gente, mais um, né, essa semana. Vamos lá. Você já parou para pensar o quanto anda gastando com transporte? Você já parou para fazer as contas no final do dia, da semana ou do mês? Pois é. Usando o aplicativo de mobilidade urbana Drive Tour Brasil, você economiza muito, mas muito mesmo. Você vai se surpreender quando parar para comparar valores de corridas com outros aplicativos. Então, não faça diferente. Baixe a Drive Tour, porque este é o melhor aplicativo com o preço mais barato da cidade. Viu aí o que eu falei? O menor preço que existe é da Drive Tour. Bora fazer economia, meu povo. Comprovado, viu? Comprovado. Só baixar aí o seu aplicativo e fazer economia real no seu bolso. Rapaz, eu estou, assim, besta com a interpretação da Sofia, com a música da Lori. E a gente fica, assim, sem entender o quanto vocês, assim, têm esse talento e o que o futuro reserva para essas crianças, não é? Eu sei que a Sofia vai ficar mais doida, porque ela já disse que vai ficar um pouco de mãe, né? Doida ela já é, porque filha de atriz. É, a Sofia, na verdade, ela já tem uma veia artística desde a barriga, né? Vamos contar, vamos contar, assim, a ficha de Sofia, né? Filha da atriz Sheila Tavares, do ator e diretor Benício Júnior, né? A irmã é atriz e bailarina, não é? Aí nasce Sofia. Não tinha para onde correr. Nasce Sofia também para brilhar. Nasce Sofia, tum, aí entra numa casa que é só cultura, só arte. E começa a consumir a arte desde o momento em que nasce. E de repente, segundo as histórias da família, foi ela que disse, eu também quero, opa, eu gosto, também vou. Não foi assim? Foi isso, Sofia? Foi. Eu achei muito legal, porque cantar é legal, dançar é legal, atuar é legal. Para mim, tudo é uma brincadeira. Ai, meu Deus do céu, que vontade de pegar assim, apertar bem, muito. Olha, mas o que você mais gosta de fazer? Das três coisas, cantar, dançar e interpretar. Dançar. Dançar? Adoro dançar. Adoro. Eita, é muito talento, meu Deus do céu. Essas duas coisinhas lindas aqui com a gente hoje. Linda demais. Olha, por falar em talento, deixa eu mostrar aqui para vocês um presente que eu ganhei. Momento merchan, momento merchan. Olha só, pessoal, isso aqui é um descansa pescoço, né? Que a gente coloca, um travesseirinho que a gente usa no avião, né? Só que ele está enfeitadinho aqui. Mostra aqui. Dessa vez, não é aqueles que são desenhadinhos, nem que tem bichinhos, nem que tem nada. Dessa vez, olha só, aqui o merchan, né? A propaganda aqui do Deputas, que é a peça de teatro que o nosso querido Wagner Sales vai estrear na próxima semana. E aí tem a fotinha dele aqui e a fotinha do companheiro, o Edson Vitor também, que está participando. Eles fazem o papel, deixa eu contar porque eu já sei de tudo. Eles fazem, na verdade, o papel de dois deputados, certo? E aí eles precisam viajar desesperadamente, assim, bem rápido. Aí eles vão pegar o avião e vão entrar no avião, enfim, aí eu não posso mais contar. Aí todo mundo que está no teatro, que vai assistir o teatro, vai fazer uma viagem de avião, viu? Vai pela ciência com a gente. Vai todo mundo viajar de avião. Se você nunca andou de avião, então vá lá, compre o seu ingresso. Compre o seu ingresso e vá para o Teatro do Sesc. Começa quando? Dia 22 até o dia 25 e a mãe da Sofia também está no espetáculo, viu? Ah, é verdade. Sheila Tavares está com a gente no Aleco. Sheila Tavares, Alexandra Duran e também com direção de Benício Júnior, o pai da Sofia. Ou seja, todos os artistas se encontrando num lugar só. Mas confere com a gente aí o vídeo que ficou muito bacana do espetáculo Deputas. Eles sempre foram rivais, mas agora chegou o momento de unir forças. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Fala, meu deputa. É o quê? Polícia Federal? Eu preciso pensar, eu preciso pensar. Eu preciso beber, eu preciso beber. Embarque nesta comédia e apertem os cintos, porque o riso é garantido. Deputas, dias 22, 23, 24 e 25 de novembro, no Teatro do Sesc, em Caruaru. Apoio TV Jornal. Viu aí que bacana? Pode guardar agora, ele já acabou mexendo. Pode guardar. Eu tô bonzinho. Mas guarda, senão vamos dizer que eu tô usando o programa pra falar do mês pra tarde. Tá, tá bom. Não deixe de ir não, viu? 22, 23, 24, 25. Guarda, é pra guardar. Nesse meu Teatro do Sesc, vou guardar. Pronto, guardei. Vão me comportar agora? Me comportei. A gente vai agora pra um rápido intervalo, certo? Daqui a pouquinho tem o de carona com o Tiago Lagos. A gente volta com essas belezuras do Talento Kids. Esses dois jurados incríveis, não é? Daqui a pouco tem mais Sobretudo pra você. Não, sai daí. E elas vão ainda cantar mais pra gente, interpretar mais pra gente. Não perde. Estamos de volta com o Sobretudo e hoje falando do Talento Kids. Com a gente aqui no estúdio, os jurados dessa primeira fase, o Marcos Mercury e também a Renata Lima. E as crianças talentosas, Sofia Tavares e Lorem Vitória. Elas duas que participaram dessa primeira audição e já passaram para a próxima etapa, né? A gente já conversou bastante com elas no primeiro bloco, né? Viu um pouquinho da vida de cada uma. Agora a gente quer ouvir elas cantando. Vamos lá? Sofia tem outra música, vai cantar pra gente. Vamos lá? Desejo a você o que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Ai, que lindo, gente Lore, vamos de você agora Maravilha Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Uau! Palmas pra essas duas garotas! E aí fica mais difícil, não é? Porque o cerco tá se fechando Tá ficando só as pessoas que realmente As crianças que realmente se destacaram Ficou pior, meu bem, pra você? Estamos aqui, assim Na mordidinha dos dedos Tá realmente, né? O cerco tá se fechando Como diz a história E a gente tá numa enrascada, né, Marcos? Mas uma enrascada boa Que a gente realmente sente prazer De estar participando De estar vendo tantos talentos Realmente é, de fato, emocionante Quando a gente fala de criança É tudo mais sensível Eles têm essa naturalidade Então é muito prazeroso realmente participar E estar como jurada Do Talento Kids Amanhã tem outra audição, não é assim? Domingo Vamos ter domingo, dia 18 Isso, 18, amanhã Segunda classificatória Amanhã, exatamente Amanhã, amanhã Maravilha Tá preparado pra amanhã? Estou preparado Olha aí, mais uma audição Mais uma audição do Talento Kids Lá no Polo Caruaru, né? Lá no Polo Caruaru Cheguem cedo as crianças Se preparem E saem Que tá todo mundo bem afiadinho Bem amarradinho Bem redondinho Bem feliz E o círculo se fechando Marcos, e uma coisa importante também É que, até mesmo pra aquelas crianças Que não passaram dessa primeira audição Dessa primeira etapa Mas com certeza fica As dicas, os conselhos Tudo que vocês passaram pras crianças Porque elas se apresentam E aí não existe esse negócio assim De dizer, ah, você passou Você não passou Que isso também é muito importante A lista sai depois Ali na hora A criança se apresenta E vai embora E na hora mesmo Ela já recebe essa orientação de vocês Isso, cada jurado Na bancada Falamos que não desistam Não é motivo de desistir Não porque você não ficou Entre as 40 Não chegou na semifinal Não foi pra final E não desista Acho que é um incentivo Não pode desistir A gente fica com o coração partido E queria todas 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 na final Todas participando Entendeu? Mas assim, não pode desistir É um incentivo Então por isso que a gente fala Um pouco da técnica pra elas Desenvoltura A gente dá Dá uma fala Um caminho pra elas Entendeu? Mas não pode desistir Não pode desistir De nenhuma maneira Maravilha E sabe alguém que adorava tocar Um cavaquinho Tentou já um recorreco Eu já escutei essa história Queria ser pagodeiro Mas não deu muito certo Não Virou jornalista E está dirigindo um carrão Por aí Adivinha quem é? Tiago Lagos É melhor onde você está Viu Tiago Aqui com a gente no Sobretudo Toda semana De carona Quem foi o artista Que você trouxe pra gente Essa semana Nem só de forró Vive caroaru E eu vou provar isso Hoje pra vocês No Nicarona Com a banda Os Outros Caras O Fábio Davidson E o Douglas Conosco hoje Sejam bem-vindos Ao Nicarona É isso aí cara Prazer Prazer pra gente Tá dividindo essa história Aqui com você Da Nicarona E a gente quer que você Também curta Nossa história aqui Dentro do carro Que a gente vai conversar Bastante Beleza? Vem com a gente Que bom Quando o segundo sol chegar Para realinhar as óbitas dos planetas Obrigada T,"E,"Va Vem com a gente Livin' me down Let me free Since I'll take you I'm alright Viscin' my plan Let me be To get in the wind Tchau. Tchau. Valeu, Thiago. Vamos começar aqui, vamos dividir essa história com vocês, com todo mundo de Caruaru, então vamos embora nessa carona. E, Fábio, conta pra gente aí, por que os outros caras? Cara, essa bala aí eu vou deixar pra Douglas que foi o criador do nome dos outros caras. Simbora. E aí, Douglas, primeiramente tem que respeitar uma barba dessa. Todo mundo tem que respeitar sua barba, viu? Essa aqui, ó. Os outros caras, a gente tinha um projeto de música pra convidar os amigos pra tocar, né? Tinha um bar que existia aqui no Caruaru antes, que era o Black Diamond. E a gente chamava os amigos pra, não, vamos tocar lá. Não era só a gente, né? Chamava os amigos pra tocar e não tinha nome. Ah, não, vai ser a gente e os outros caras. Vai ser quem é que vai tocar? Não, é de nós e os outros caras. Aí ficou os outros caras. O engraçado é que depois que a gente criou esse nome, como a gente já tinha tocado muito por aqui, como ele fala no Black Diamond, na Rua da Má Fama, que foi onde a gente começou. Depois a gente chegou, a primeira vez que eu me lembro que eu fui apresentar a banda. Aí eu falei, galera, nós somos a banda, os outros caras. Mas como vocês estão vendo, são os mesmos caras, né? A gente sempre tocava na Má Fama, rodava ali, tocava com muita gente, acompanhava muita gente também. Então eu tirei essa brincadeira aí, que eram os outros caras, mas eram os mesmos. E o Davidson, lá atrás, eu intitulei ele, ele é caro aruense, mas ele chegou lá na Bremen desfilando. O cara disse, cara, tu não é caro aruense. É o Felipe de Londres. Ele veio lá do Rio de Janeiro, o cara despojado, cara. Ô, sol, vê se não, esquece. Cara, alegria mostrar pra vocês uma banda, genuinamente caro aruense, que canta e toca tão bem a nossa música, o pop, o rock, a música brasileira. Vocês também têm um MPB, né, Fábio? Tem sim, tem sim. Na verdade, começamos a banda dos outros caras com uma banda de rock, né? A gente sempre, o Cauê Moreno, que também é da banda, nós quatro, sempre curtimos rock e tal, mas só que tem um MPB também na V, né? Aí a gente começou a incrementar o MPB. Olha, vou dizer pra vocês aí de casa, sol de carona, pra colocar três integrantes dentro do carro. Uma banda tá completa, tem guitarra, tem violão e a galera dos vocais aí. Então, vamos de música, vamos de MPB aí, pra voltar às origens aí dos outros caras. Vamos uma MPBzinha com o cara dos outros caras, que a gente toca ela mais animadinha, então a gente faz. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desensina tudo mais, pura rotina jazz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa anulou da natureza a tudo mais, pura beleza jazz. Ô Fábio, ô Fábio, e continuando, eu vi vocês em um show aqui em Caruaru, e o Douglas tava tocando, acho que Guns N' Roses, e eu fiquei impressionado. Depois eu fui lá, fiz uns stories, aí perguntei, como é o nome dessa banda? Aí eu tinha lá, uns outros caras, e eu disse, são de onde? De Caruaru, eu digo, é de Caruaru. Eu quero o contato dessa banda, eu fiquei impressionado. Douglas, você canta muito bem, viu? Obrigado, obrigado. Você falou do Guns, é porque minha primeira banda foi uma corrida do Guns, né, aqui em Caruaru. Só tocava Guns N' Roses, é por isso que vem o amor. Inclusive, eu era fã dele, antes de tocar com ele, eu ia pro show, eu sou um pouco mais jovem que ele, não tanto. Só pra lidurar que eu sou mais velho. Mas eu ia pro show da banda dele, que eu achava do caramba, e chegava lá. Qual era o nome da banda, Douglas? Era Guns, Cove e Caruaru. Era Guns, Cove e Caruaru. Como eu gosto do Guns também, eu ia pra sempre lá, ficava lá admirando, depois eu virei amigo dele e agora ele toca comigo. Então vamos de Guns N' Roses. 1 2 3 5 5 5 5 6 5 6 6 6 Douglas, o gogó Inconfundível Inconfundível, cara, parabéns Quase um Axl Rose aí De cara, mano, cara Parabéns, viu? Parabéns sempre A banda é excelente A banda, vocês estão começando a trabalhar mais Agora o nome dos caras A banda já tem informação São quatro, mas Já há mais de cinco anos que atuam aqui Banda dos outros caras tem aproximadamente Cinco anos, a gente não sabe a data Que foi parei da banda Mas há cinco anos Que a gente toca e agora, de um ano pra cá A gente tem movimentado bastante Inclusive você conheceu a gente no segundo Festival de Choppe No Polo Comercial Que teve uma repercussão bastante interessante Pra gente, muitos seguidores de lá Inclusive você foi um deles Então de um ano pra cá que a gente tem trabalhado Muito, a gente toca sempre nos bares Da cidade aqui Recentemente Fomos para o Sertão da Paraíba Sete horas de viagem Vão quebrou na ida Vão quebrou na volta Muita história pra contar Pois é, mas estamos aqui A gente já está confirmando a segunda ida Pra Cajazeira No Sertão da Paraíba É longe, é longe Existe espaço para o rock aqui em Caruaru? Bom, pra gente A gente sempre está se movimentando A gente sempre tem espaço aqui No rock and roll É festivais É eventos A gente também não só toca em festivais Em bares não Aniversário, casamento O pessoal também às vezes quer rock and roll É verdade Então a gente está sempre por aí Então tem espaço Tem espaço Pra gente está rolando bacana Assim, e no estilo de vocês Eu acho que vocês estão quase sozinhos em Caruaru É, tem alguns amigos nossos Como Dama do Rei também Que tem um estilo parecido Também tem movimentado bastante a banda deles Então pelo menos pra gente O movimento está interessante do rock O movimento, isso aí é dinheiro Nem tanto, nem tanto Então vamos de música Música boa Os outros caras Então vamos lá Que eu estou com ela Sou dela Sem ela não sou Que eu preciso dela Só dela Com ela eu vou A gente tem esse jeito brincalhando De ser uma banda de rock Que gosta de estar sempre brincando Inclusive o criativo da banda aqui Douglas, ele dá uma movimentada Na nossa página Os outros caras Segue aí Quem quiser achar lá Segue aí Os outros caras Só procurar assim Vai ter nosso logozinho lá Os outros caras No Instagram No Instagram No Instagram No Facebook praticamente A gente quase nem usa, né? Só Instagram mesmo Mas está lá Pode seguir Pode seguir Está lá No Instagram Douglas dá uma movimentada Com uns videozinhos interessantes Confere lá como é Nossa página Mas eu queria dizer Que para mim Eu acho que para todo mundo Aí de casa Foi uma satisfação enorme Dar essa carona A vocês, cara Os outros caras Continue assim Levando essa alegria De vocês Esse rock and roll Essa música E MPB Cara, tudo que vocês tocam É sucesso Então é isso aí Então segue lá Vai lá no direct Aprendei Contrata a banda E segue lá Banda os outros caras Foi um prazer Estar conversando com você Tiago E dividindo a história Com vocês, beleza? Douglas, obrigado 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 também A participação A oportunidade também De a gente mostrar Um pouco mais Do que a gente Pode, sabe fazer É importante E o menino Davidson Valeu Também agradeço Também Grandes palavras Vamos terminando De música Música boa Com os outros caras Até o próximo Até o próximo encontro Se Deus quiser Fica até emocionado aqui Um abraço E até o próximo encontro I could be gold Lookin' girl So hard And you see Come together Rhino Come together Rhino Come together Rhino Over Over Me Cara, vendo o Douglas cantar ali Faltou fôlego em mim O cara puxou todo o ar que ele tinha Mas manda muito bem Parabéns Um abraço Até o próximo Di Carona Valeu O Di Carona tem o apoio da Volkswagen Bremen Venha se surpreender com o novo Jetta O sedã que oferece a esportividade e elegância em perfeita harmonia Em sua sétima geração O novo Jetta apresenta excelente aproveitamento do espaço interno E disponibilidade de tecnologias oferecidas em categorias superiores A função Seat Emergence Brake, por exemplo Detecta riscos e colisão E aciona os freios automaticamente quando necessário E na Bremen O novo Jetta está a partir de 107.990 Isso mesmo Novo Jetta a partir de 107.990 Volkswagen é na Bremen Viu aí? Melhor sem estar no pagode É verdade Melhor estar como um jornalista Ele só fazendo perguntas e escutando Escutando bastante É um talento Ele é um talento Faz festa bem Faz programa bem Tem um site Tem tudo ao redor dele É artístico Todo artista acaba meio que Quando não está na arte Se moldando e criando ao seu redor O ambiente artista Não tem Quando é artista não tem para onde correr não Onde você vai tem arte Sempre Sempre A família envolve Amigos do lado da arte Sempre tem arte E mais arte chegando Pois é Está no sangue Está no sangue Está no sangue E uma coisa interessante também É que Eu acredito que todo mundo já sabe Além dessas crianças estarem sendo descobertas Digamos assim Nesse talento Ainda tem um prêmio Ainda tem um prêmio Vamos falar do prêmio A criança vencedora O talento que vai ser descoberto Vai passar na televisão Aqui na TV Jornal Em todos os programas Vai ganhar fama Vai ficar famoso Literalmente E ainda vai ganhar uma viagem para São Paulo Para conhecer os estúdios do SBT E os estúdios das novelas do SBT Exatamente E aí Sofia Sofia E aí Sofia Está com vontade de ganhar? Muito Acho que todas as crianças que vão para lá Estão com essa vontade de ganhar esse prêmio Porque deve ser tão legal Ver o SBT Deve ser sensacional Muito bem Eu acho que se a Sofia ganhar Acho que ela já fica lá mesmo Já fica por lá Desenrolada desse jeito Ela bate lá no camarim de Silvio Santos Silvio Santos Eu quero bater um papo aqui com você Vamos ali conversar É a nova Marisa da história É Exatamente Exatamente Lori, você também vai cantar muito, né? Quando chegar lá no SBT Sim, eu espero Se eu ganhar Eu espero ir Porque era uma coisa que eu queria muito Conhecer lugares novos Conhecer os bastidores das novelas Que eu assisti desde que eu era pequenininha Ah, muito bem Que bacana Conhecer os atores das novelas Que eu sempre quis Gostei muito E principalmente eu queria conhecer a Marisa Porque eu sempre gostei muito dela Olha Tá vendo aí? Coisa boa Meus amores Parabéns para as duas Obrigada Vocês estão despontando aí para os novos rumos Novos voos, né? Novo projeto de vida se abre agora para vocês Meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês Nayara, no talento adultos a gente entra, certo? É, a gente dá uma palhinha A gente dá uma palhinha porque a gente canta bem, viu? Com certeza Mês de São João aqui saudar a gente, viu? A gente tenta, na verdade Eu não sei você, meu querido Eu canto muito bem Você não canta Eu não posso fazer nada Mas eu canto muito bem Os meus seguidores sabem disso Sabem que não, na verdade Sabem que não Mas aí a gente vai cantar algum dia Porque o programa está acabando Não vai dar tempo de você cantar, graças a Deus A gente faz uma boa dupla apresentação Faz, a gente se dá bem A gente se dá bem, né? A gente se dá bem Gente, beijo para vocês Até semana que vem Tchau Com mais um Sobretudo Beijo para vocês E viva a arte! Música Música Legenda Adriana Zanotto